Naruto vs Sasuke, só que meio esquisito. Depois de toda a perseguição, o Naruto consegue alcançar o Sasuke, que já tava lá conversando com o mano das cobras, tá ligado? Mas antes de pegar o Sasuke pelos cabelos, Yamato tenta parar o Narutinho, que acaba liberando o chakra da Kyuubi e dando cabo do Yamato. Nesse meio tempo, o Rotimaru dá aquela mordidinha no pescocinho do Sasuke, dando a ele a famosa marca da maldição. E quando o Naruto finalmente chega lá, eles partem pra trocação. O Sasuke com a marca da maldição era muito superior ao Naruto formar base, tá ligado? E acaba forçando o protagonista a usar o modo sábio, que já logo dá uma bufetada na cara do revoltado. Que ficar lá sem entender porra nenhuma é o que aconteceu. Depois disso, o Sasuke vomita fogo no céu pra criar uma tempestade e usar aquele dragão de raio lá. E o Naruto combate isso na variação do Rasen, obviamente. Já que é só isso que essa porra tá fazendo. Mas no fim, o Sasuke ganha essa trocação e no estilo Kakashi, ele toca o peito do Naruto. Mas obviamente não acaba por aí. O tal do Naruto começa a usar o chakra da raposa lá e o Sasuke vira o vampirão. E eles vão pro último bate-cabeça. O faz Rasen aqui, o outro faz Shidori lá. E quando eles iam pro Vapu Vapu apareciam os papagaio preto. E do nada, o Itachi entra na frente dos dois recebendo o Shidori do irmão. Aí ele vira sininho e sai voando dali. E o Vapu Vapu acontece. Que o Sasuke ganha. Depois vai lá e dá uma cheirada no Naruto esmaiado. É. Eu não entendi caralho nenhum que aconteceu aqui. E aí E aí E aí E aí Amém.